No segundo dia de competição dos jogos escolares de handbol de Teresina, um santo clássico. O Instituto São José do Mocambinho contra a unidade escolar Santo Antônio da cidade de Valença. O São José, de uniforme laranja, já é conhecido como a laranja mecânica. E o Santo Antônio de Valença, de uniforme verde, é o verdão da Confederação Valenciana. Jogadoras e treinador da equipe visitante estavam otimistas para a estreia no campeonato. A gente assistiu os jogos do grupo A, grupo B, a gente viu que as equipes eram melhores para a gente enfrentar. Mas como não deu certo, a gente vai ver o que dá. A expectativa é a melhor possível. Marcelo, o time de Valença veio com tudo aqui para a Teresina para se classificar e até mesmo ser campeão nesse torneio importante. Com certeza, a gente não entrou na quadra para perder. Como é que está o treinamento lá em Valença? Vocês treinaram bem, se prepararam? A gente treina todos os dias, né? De cinco às seis horas, seis e meia. Todo dia a gente está treinando. Com a bola em quadra, o laranja mecânica foi para cima do verdão de Valença. Com jogadas ensaiadas, velocidade e ritmo de jogo envolvente, o São José chegou a abrir 4 a 0 no placar. E poderia ter sido mais, mas a goleira Thaísa do Santo Antônio defendeu 3 pênaltis. E na empolgação, o Santo Antônio chegou a diminuir a diferença. Porém, o São José readquiriu o ritmo e o placar final do primeiro tempo foi São José 10, Santo Antônio 3. No segundo tempo, o enredo não foi diferente. E o placar disse tudo. São José 21, Santo Antônio 6. Você já esperava esse placar de 21 a 6? Não. Aí, na sua concepção, o time vem treinando bem? Quais são os pontos fortes que você destaca no time? Ataque e fim, então. O placar elástico que demonstra a supremacia do seu time no jogo todo, né? É, de certa forma, a supremacia tem erros a serem corrigidos, né? Um certo apagão em alguns momentos da partida, mas coisas que com treinamento a gente vai corrigindo. A sua avaliação sobre o campeonato em si? Está bem organizado esse ano. Erros aconteceram no ano passado, esse ano foram corrigidos. Está bem mais organizado. E aí é esperar o restante até o final. Os organizadores do campeonato também analisaram a competição. A gente sabe que é uma modalidade que está em ascensão do estado do Piauí. Porque nós temos aqui o Kaique Balduin, né? Que estamos aqui na casa dele, com certeza, dando o maior incentivo, né? Para os jogos escolares terezinenses. Estamos aqui tentando fazer um trabalho que valorize as escolas do Piauí, né? Os estudantes. E que dentro dessa condição possa revelar algum destaque para equipes do Brasil, né? Já que os classificados vão disputar os jogos da juventude de Natal agora em setembro.